Eu sou Luciana Hermon, artista plástica, estou com a exposição interna na Galeria do Minas 2 até o dia 30 de abril. Eu tenho uma amiga que ficou muito deprimida, muito angustiada, eu fiquei pensando em como que eu poderia ajudar. Bom, vou fazer um caderno, eu mesma vou fazer um caderno e entregar para ela e falar, desabafa, coloca tudo para a forma do jeito que você quiser. Pode desenhar, pode escrever, pode fabiscar, pode arrancar a folha, enfim, eu quero que você coloque para fora os seus sentimentos. O que você está sentindo com essa pandemia? E fui comentar com uma amiga em comum, ela falou, eu também quero um caderno, aí a outra, eu também quero, também quero. Eu falei, bem, então eu vou fazer um projeto com 20 pessoas, eu achava que ia ser difícil arrumar 20 pessoas, mas eu falei, vou fazer um projeto de 20 pessoas. No final, 20 virou 30, quando eu vi eram 50, já que eu vou fazer um projeto, eu quero um projeto bem diversificado. Então, tem criança de 10 anos a 93 anos, de várias profissões, de diversos lugares, tem do interior de Minas, tem do Rio, tem de São Paulo, Itália, Espanha, Estados Unidos. Então, eu consegui abraçar um mundinho, assim, um pouco maior, né, do que só aqui de Belo Horizonte. A pandemia fez a gente refletir muito sobre a vida, sobre o significado da vida, e a gente teve que olhar para dentro, ir para esse interior, para o que está lá dentro da gente. Por isso que o nome surgiu, assim, interno, o que está lá dentro, né, as pessoas retrataram muito nesse caderno esse interno. A história de vida delas, muitas começaram a relembrar coisas da infância, elas foram trazendo muito dessa coisa que estava guardada lá dentro, e que, de certa forma, ficou esquecido, né. E com o caderno elas tiveram a oportunidade de trazer, de vir elaborando vários temas, inclusive, que estavam lá dentro. Na hora de pensar em fazer as obras, eu falei assim, eu vou pegar o que tem de comum entre elas, entre os cadernos. O que que as pessoas foram relatando, que eu vi que eram muito parecidas. E que fosse de um consenso mais geral, que não fosse uma coisa tão íntima. A dor de um consenso é uma coisa muito íntima, mas muitos passaram por isso. Então, eu tentei retratar essa dor, não individualmente, mas coletivamente. O primeiro que é essa colagem, foi o primeiro que eu fiz, foi de onde surgiu o interno mesmo. E que tem os bonequinhos separados dentro daqueles cubinhos, que eu vejo ali como uma cidade, né. Se a gente olhar ele assim no horizontal, você consegue ver como se fosse uma cidade, cada um preso no seu cantinho. Depois veio essa série de 20 quadrinhos, que eu chamei de diversos, porque são vários temas. E aí eu fui abordando a questão de live, de online, de home office, que as pessoas foram ficando exaustas desse assunto. Então, eu peguei essa forma assim, aí tem colagem, objeto, pintura, tem um pouquinho de tudo ali. E aí eu vou para a instalação que eu fiz, que eu chamei de fragilidade, onde são as bonecas, são 500 bonecas penduradas naquele empólocro de espuma, né, que protege coisas frágeis, garrafas, frutas, para representar isso, a fragilidade humana. O ser humano não entende que ele não é melhor do que nada e nem ninguém que está aqui no planeta, vivendo aqui. Um vírus invisível fez um estrago enorme, né, fez um estrago enorme. E eu queria aproveitar também para poder agradecer a todas as pessoas que participaram, que dedicaram o tempo da vida delas, para poder dar vida a esse caderno. É uma obra coletiva. Na realidade, a única coisa que eu fiz foi dar vida. Foi colocar de uma forma concreta tudo que as pessoas colocaram ali nos cadernos, né. Agradecer ao Minas essa oportunidade de poder abrir e mostrar esse trabalho que eu estava guardando para poder ser quando as pessoas pudessem realmente fazer uma visita presencial. Agradecer ao Minas esse canal!